Música 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 O que? Nem deu pra entender Calma camarada que hoje você faz o poder Sabe por que que você foi mais ou menos Só drop, só drop, você murcha a cena do Brenos Mas eu mando bem, você falou que você faz drop Mas eu faço drop também Por isso eu faço o Jimmy, você é um animal Fazendo drop e te matando rap Rapapapapau Você vai perder Rapapapau Rapapau Você pode estar até de rapapapau Mas eu vou rimando Minha rima agora é exata Só rimar é fraca, puta que pariu É o tiro de parapau Vai pra fora, parafio Parafio, isso que eu tô vendo Fazer esse flow de Detroit eu aprendi com o Breno Então você tá ligado, eu mando bem Eu aprendi com ele e eu ganhei Quem, 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 quem Quem, 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 quem Brava Você aprendeu a parada comigo Aham, sei que você não é meu inimigo Então vou te matar igual Barreto nesse caminho Quem, matei, hashtag coraçãozinho Esse cara tá falando Mas ele é um tanga frouxa Vou deixar a laranja de lado Hoje eu sou mano na roxa Tá ligado meu mano Que eu não ramelo Hoje você vai perder Assassinei Assassinei Eu tô na tela Sim 1, 1, 1 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 Jurado, jurado O B é de vocês Todo de vocês o B é agora Vamos lá Jurado em 3, 2, 1 3, 0 E se você pedir o seu terceiro rádio, então já levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu não aceito ninguém com a mão abaixada, hein? Levanta a mão, hein? Levanta a mão, deixa eu pedir a mão, levanta a mão, levanta a mão. Isso aqui é minha vida, fico feliz com esse barulho Hoje vocês se perguntam o que tem na água dos MC de Guarulhos O que tem na minha alga, só o corpo e o coração Eu só saio dessa porra, dessa praça com aquela folhinha na minha mão Hoje é verdade, verdade, sagacidade Hoje você vai aprender o MC de verdade E é por isso que cê some, cê some da frente Porque o irmão mais novo mata o mais inteligente Eu não quero ser o mais inteligente Eu quero barra, quero o melhor repente Você quer a folhinha? Então pode pá Nela vai tá escrito, se contente em seu segundo lugar Porque o primeiro cê não vai ser Mas anda, que cê tá ligado, só surpreende Não, não, não é o segundo, cê vai se f*** É o quarto antes, tem menos, só tá bem do primeiro Esse cara tá f***, ele tá perdido Quando você usa pra chegar no estadual, aí você conversa comigo Ele tá falando muito, mas é por isso, mano, que eu mando bem Ele quer colocar a história em cima da mesa Falta, me pergunte o título que cê tem Pego o título que eu tenho, sem maldade na moral Eu sei, me desculpe, sei que eu não tenho estadual Mas eu tava na minha quebrada, fazendo barulho Por isso você é a cara de nada e eu sou a cara de Guarulhos Eu não quero ser a cara de um lugar só E é por isso, mano, que eu salto Ele é a cara de Guarulhos e tem um pedaço do barro por todo São Paulo É por isso, tô te mato, tá ligado? Eu sou a peste, hoje a cara de Guarulhos morreu Por hoje da Dona Lê Você quer conquistar isso no intervalo Um pedaço de Barreto por cada São Paulo Existe um pedaço e disso eu já sei Os pedaços que tem é dos miolos que eu deixei Sei que esse cara aqui é vagabundo Os miolos que você deixou tá no coração de todo mundo Você quer matar o Barreto? Então te olha essas caixas da praça Mata todo mundo e tira meu preço Porque eu só rimo por graça Porque você aqui só rima por graça Mas a seletiva é do Red Bull, tem que ter raça E isso você que não teve, porque não mandou punchline Que é uma dica pra ganhar Red Bull Aprenda a passar a vibe E isso é Batalha da Leste, certo? Vamos lá Jurados, vocês já computaram as ideias? Tá contando aí, né? O bagulho foi difícil mesmo Independente do resultado Eu espero que vocês tenham curtido e contemplado essa batalha Jurados, temos? Jurados! Um, dois, três, dois, um E aí, fudeu Um pra cada Agora é pra plateia Vamos pela plateia E pra um só com muita vontade Bruni de rima Foi o Breno que começou, né? Não, foi Barreto Barulho, quem gostou das imãs de Barreto? Diferentemente Barulho, para quem gostou das imãs de Breno? Ah, yes, pode, irmão Ei, barulho Irmão Pra cima Quem gostou das imãs de Barreto? Barulho Irmão Pra cima Quem gostou das imãs de Breno? Deu Barreto, pai Quer que conta? Uma mão só, família Pode ser a esquerda, a direita A prótese, cotoco Ou a muleta Em caso de falta Pra quem gostou das imãs do Barreto Por favor, tá bom? Ó, no visual, ó MC Vai ser toda contada, tá bom? Dá uma olhada, Breno Dá uma olhada, Barreto Barreto, tá bom? Barreto, ó Tudo preenchido aqui Pra trás ali também Agora, Breno, família Mão pra cima Para Breno Vê que tá bem mais espaçado, pai Visualmente Barreto Para a próxima Fase Mas foi muito, muito Barulho E familiar Com Breno Que rimou de